Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos de pé e hoje é dia de exame da mamãe. Estou aqui morrendo de fome, gente. Tem que fazer jejum. Vamos ver se esse exame é um terror mesmo, né? Qual que é mesmo? É o de curva glicêmica. Para ver se tem diabetes. Enfim, estou com medo. É isso. Vamos fazer esse examezinho para ver se está tudo certo. Vai estar tudo certo em nome de Jesus. E orar para não vomitar. É, tem que orar para não vomitar. Para não ter que refazer, né? Você tem que vomitar, né? É. Vai dar tudo certo, vai refazer, né? E aí depois vamos correr para o escritório que hoje o dia vai ser longo. Bem longo. Mas ontem o dia foi maravilhoso. Foi uma coisa atrás da outra. Foram muitas reuniões, muita coisa para fazer. Mas deu tudo certo. Então é isso. Bom dia para você. Chegaram meus manipulados da Sintonia Farma da minha amiga Grazi. Graças a Deus, chegaram tudo. Agora sim. Estou bem cuidado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, é muito importante, ó. Vocês escolherem uma farmácia de manipulação de confiança. Você sabe que os princípios ativos estão todos aqui. Então vou deixar a indicação aqui da Sintonia, que é a farmácia da minha amiga Grazi. E é isso. Obrigado, Grazi. Agora eu estou bem cuidado de novo, graças a Deus. Agora sim, muito bom dia. Bom dia. Hoje eu estou com o meu Uber Black Premium. Nem tem. Mas aqui, ó. Bom dia. Bora para São Paulo? Bora trabalhar, né? Bora. Então é isso. Hoje o dia promete. Então vamos partir para São Paulo. Passar o dia lá. E a noite voltar para casa. Essa semana eu fui e voltei para São Paulo todos os dias da semana. E amanhã farei isso de novo. Porque temos uma reunião importante amanhã na hora do almoço. Então não vai ter jeito. É isso. Vambora. Foi o que eu falei naquele dia. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo são escolhas. Faz parte. Então, excelente quinta-feira para você. Que seja um dia incrível. E vamos que a semana está acabando. Ainda falta coisa para fazer. Não tem que correr. Não tem que correr. Não tem que correr. Não tem que correr. Obrigado.